Continua Xiii, olha pra cima agora Isso, olha pra cima Fecha os olhos Hum, que bacana Dá um passo pequeno pra cá, Xiii Aí, fica Aí Aí Olha pra cima Lá pra luz, lá pra luz, lá pra luz Isso, gira o queixo aqui, ó Pra lá, assim, igual eu fiz Isso, fecha os olhos Nossa